Música Está começando o Antenados Perguntas e Respostas para todo o Brasil Você tem alguma dúvida sobre a Bíblia, sobre a vida cristã? O programa de hoje a gente faz 100% com perguntas de você aí de casa Então manda pra gente durante o programa, vamos colocar na sua tela os contatos Pra você mandar pergunta, WhatsApp, vídeo, como você quiser Pra responder as suas perguntas, recebo ele que é pastor da Primeira Igreja Batista do Grajaú Também é escritor, pastor Welson Magalhães, pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral É um prazer estar aqui com vocês Deixa eu mostrar aqui o livro, pastor Welson, Você Pode Mudar o Mundo de Uma Pessoa Gostaria de ser bonita a capa aqui, pastor Welson, fala um pouquinho desse livro pra gente Na verdade essa é uma experiência, esses últimos três anos tenho me dedicado a falar sobre isso Às vezes nós queremos mudar o mundo todo, quando existe uma pessoa que está perto de nós Do lado da gente, na porta da igreja, na esquina da nossa casa, que a gente pode mudar o mundo dele Eu tenho vivido essas experiências e eu tenho tentado ajudar pessoas a pensarem nisso Mudar o mundo de alguém, isso já mudou muita coisa Obrigado, pastor, por sua presença no Antenados na Geral Também recebo ele que é pastor da Primeira Igreja Batista do Camorim aqui no Rio de Janeiro Pastor Daniel França, pastor, bem-vindo no Antenados André, que legal estar aqui com você de novo Feliz de estar conhecendo os pastores aí, alguns, né? O que a gente já esteve junto aqui E com certeza vai ser uma tarde bem agradável Obrigado pela sua presença, também recebo ele que é reverendo da Igreja Cristã Andando com Cristo É formado em Ciência Econômica e Teologia e Psicologia Pastoral Pastor Walter Serafim, bem-vindo, pastor Antenados André, sempre um prazer estar aqui nesse grupo de pastores aqui Espero que eles possam contribuir com as respostas Obrigado, pastor, também recebo por último ele que é pastor da Assembleia de Deus Ministério Novo Tempo, também apresentador do programa Viva Rio Meu amigo pastor Sidney Gomes, bem-vindo, queridão Obrigado André, obrigado amigos, é uma honra poder fazer parte da seleta mesa Aqui pra trazer algum esclarecimento aos amigos, aos irmãos Tá bom? É isso aí Obrigado pela sua presença, participe conosco durante todo o programa WhatsApp, DDD 21 98079 2961 Todo mundo hoje assiste televisão com a segunda tela ligada aqui Manda então uma mensagem, não é não? Manda um vídeo pra gente, bota uma hashtag Antenados na geral Deixa eu começar logo pelas coisas complicadas E hoje a gente vai tentar responder o máximo de coisas possível Mas tem algumas coisas que realmente é duro Tem muita pergunta de pastor, deixa eu começar pelas perguntas pastorais Sou pastor e me separei de você, devo largar o ministério? A gente conversava aqui em off, né? Eu acho que isso é uma questão muito pessoal Não há nenhuma indicação bíblica Pra que o pastor abandone o seu ministério O ministério é dele Deus confiou a ele Eu acredito na restauração De qualquer pessoa Em qualquer circunstância Em qualquer situação Há outros que pensam diferente Eu acho que o ministério Deus colocou na mão dele pra que ele exerça Agora, há muitas pessoas que Deixam o ministério por isso E o fazem por razão Porque acreditam que não vão se sentir bem No ministério Há outros que abandonam por muitas outras razões Há pessoas que têm diversos outros problemas E que largam o ministério também E outros que há diversos outros problemas Que se mantêm no ministério Então eu acho que é uma coisa muito pessoal Muito pessoal A gente não tem uma regra Pra impor sobre alguém Talvez se ausentar por um tempo Pra poder a igreja Restaurar Não, pra restaurar É, pra restaurar No sentido de Abandonar É tipo assim Nunca mais poderei Eu acho também que é um pouco extremo É, eu acho que todo extremo é perigoso Abandonar o ministério Vocês acham que Claro que eu acho interessante Um pastor fazendo um tipo de pergunta desse Eu imagino que uma igreja onde Porque existem igrejas que já tratam muito Já existe todo um conselho Ou pessoas que tratam disso Se ele está perguntando Talvez deve ser um ministério próprio Que ele tenha começado E não sabe lidar com uma situação Claro que isso vai passar pela membresia também Como eles aceitam tudo isso Lógico E tem a questão O pessoal não aceita E aí fica Não, e tem a questão do próprio camarada Assim, de repente Ele nem é uma igreja Que ele está Ele simplesmente não sabe lidar com essa situação Porque ele se sente culpado É embaraçoso de fato É embaraçoso São várias circunstâncias Várias situações Eu acho que eternizar essa decisão Eu acho que é um extremo Extremamente doloroso É um extremo perigoso Eu acho que pode ferir mais Bom, eu Pastor, fica à vontade Não, eu quero Eu entendo Como o irmão falou Isso é de fórum íntimo Eu acho que a pessoa sabe O que levou ela a chegar no nível daquele O relacionamento Ele é um relacionamento Que precisa ser cuidado A cada dia Então, principalmente um pastor Ele tem que cuidar bem Da sua própria casa O texto de 2 Timóteo 2 Timóteo, se não me engano 2 Timóteo Que fala sobre a questão dos bispos E aos diáconos Ele vai usar Se a gente pegar o texto todo E ler Agora é complicado Mas ele vai usar Algumas referências Para o pastor Então, alguns esquisitos Que é homem de uma só mulher Que governe bem a sua casa Que não seja Seja dada a bebida forte Que não seja dada A ganhos Enfim A dinheiro Amor ao dinheiro E vai trazer Seja acordato Aquela coisa toda Quando ele vai chegar Ao diácono Ele fala ao diácono E fala a mulher também Então, ele fala ali A mulher também Então, ele vai trazendo Algumas atribuições E quando ele chega Nessa coisa do homem De uma só mulher Eu, particularmente Eu entendo Que não é uma de cada vez É um casamento só Não, meu entendimento Entendeu? Então, eu chego Na minha igreja E coloco pra minha igreja O seguinte Ore pelo meu casamento Em alguns momentos Eu vou sair de uma undada Com a minha mulher Pra passear Pra sair de férias Pra namorar Porque eu só tenho uma mulher Eu tenho uma única amante Uma única namorada Uma única pessoa Que eu vou acompanhar O resto da minha vida E eu digo isso E falo pra minha igreja E deixo a prova Pra quem quiser cobrar A questão é o seguinte Se algum dia o Senhor Levar a minha mulher Ou se ela Enfim Não estiver mais comigo Em vida Eu me tornarei celibatário Eu não quero um outro Eu já amei minha mulher Por uma vida inteira E amo até hoje Agora, se por um acaso Ela me largar Porque eu não fui um bom marido Ou se eu me apaixonar Por uma outra mulher Porque também não fui um bom marido O meu entendimento Eu entrego o ministério E eu não me sentiria Capacitado Pra estar cuidando de família E dizer o seguinte Deus pode restaurar O seu casamento Mas não restaurou o meu Então isso tem muito a ver Com o homem Tem muito a ver Com decisões particulares Então eu Eu não estou dizendo Que o pastor deve seguir Essa forma Volto a dizer De fórum íntimo Mas eu Eu entregaria o meu ministério E continuaria Amando ao Senhor Pregando o Evangelho Porque isso não é função Só de pastor Mas eu não poderia Estar à frente de um rebanho Conduzindo ovelhas Uma vez que eu Larguei Abandonei a minha mulher Que eu não cuidei bem Da minha própria casa Isso eu falo Pra minha igreja Pra PIB do Camorim Então olhe pelo meu casamento Porque se meu casamento Acabar Meu ministério encerra No mesmo momento Passou o Walter Se vocês tem alguma Colocação sobre isso Eu na verdade Eu acho que a gente Vai acabar compactuando Com a mesma informação No que diz respeito O fórum íntimo Eu acho que cada um A gente não sabe Em que Em que situação Se deu essa separação A gente não sabe Como é que isso aconteceu Mas a verdade É que o pastor Falou com muita propriedade É a questão do ministério Pra nós dizer pra ele Você deve largar o ministério Já que essa é a pergunta E obviamente ele queria Uma resposta Não somos nós Que temos que responder Eu acho que quem deu O ministério pra ele Foi Deus Eu acho que De verdade O que ele tem agora É um conflito É um conflito pessoal E esse conflito Quem vai resolver É ele e Deus Essa é a posição Que eu tenho Porque O que que Nesse momento É mais importante Pra ele Se o que Deus tem Pra obra Na vida dele For mais importante Do que qualquer outra coisa Inclusive Sobre o casamento dele Pode ser que Deus Mude toda essa história Então ele precisa pensar É por aí O que Porque largar o ministério Quantos Sei lá Milhões de pessoas Deixariam de ser atingidos Pelo ministério dele Ele precisa pensar nisso Ele estaria deixando Isso de lado Então tem que Eu preciso pensar Até que ponto Deus falou comigo Até onde Deus Falou comigo Eu não sei Obviamente Em que situação Se deu A separação dele Mas isso ele precisa Isso é uma coisa Que ele precisa refletir Eu creio No que Deus No chamado Que Deus deu a ele Eu acho que Que ele precisa pensar No chamado Como uma coisa Deixa eu pra outra pergunta Tem tanta coisa Pra gente falar hoje André Recebi famílias Que aceitaram Jesus Mas que vieram do candomblé Então quando Caiu reto até aqui na igreja Comecei a ver alguns movimentos Dança Meio esquisito Um pouco diferente Como devemos tratar E lidar com pessoas Que vieram de outras religiões Ou seja Pessoas que eram praticantes Mesmo de outra religião Vem pra cá E você começa a ver práticas Semelhantes Parece que tem um pezinho Ainda ali Como lidar com situações assim André Isso aí eu queria falar Sabe por quê? Eu tenho bastante propriedade Eu fui nomeado Pra uma igreja uma vez E eu fui passear Pra dar uma Pra checar o lugar Antes de eu ir pra igreja E eu vi muitos Centro de Macumba E aí eu fui pra Pra pesquisar E tal E na associação Ubandista Eu descobri Que era o lugar Que tinha a maior concentração De centro de Macumba Do estado Naquele lugar E eu recebi muita gente Da Macumba lá A igreja teve o privilégio De conduzi-los a Deus E a gente acabou Inclusive com alguns Centros de Macumba Alguns daqueles Que se diziam pai Lá daquela Eles deixaram Aquela prática E tornaram-se crentes Os centros foram fechados Não era um pastor Não, né? Era pai não sei o que Ele não era um pastor Não, né? Eles eram lá Mas a verdade é que Pelo menos sete centros De Macumba Foram fechados Naquele lugar E essas pessoas Estão até hoje Lá naquela igreja Não somos pastores Daquela igreja Mas as pessoas Estão lá até hoje Naquela igreja O que que eu vi É que de fato Eles trazem Com eles A tradição De onde eles vieram O que é comum Eles viveram Sei lá quanto tempo Uma delas viveu 38 anos Dentro daquela cultura Eu não posso Querer acreditar Que ela entrou hoje Aqui E já vai ter Uma nova cultura Na cabeça dela Não E aí eu acho Que é uma função Unicamente pastoral Isso é uma função Que o pastor Não deve nem delegar É uma função Unicamente pastoral O pastor tem que trazer Tem que doutrinar E cada igreja Obviamente nós estamos aqui Com setores De igrejas diferentes Cada um vai ter A sua doutrina E é doutrinar mesmo É dizer Isso aqui não pode São práticas Que você usava Lá do outro lado Agora aqui É outra história Você mudou de lado E por aí vai As práticas Do mesmo modo Que eles não aceitariam As nossas práticas Lá dentro Com pessoas que vieram Pessoas principalmente Com liderança Ou com prática De fato Frequente Em outras religiões Que cuidado Um pastor deve ter Ao elas entrarem na igreja Se converter Estar tratando E almeijam Cargos de liderança Porque uma coisa É uma pessoa Que aceitou Jesus Não tem nenhuma tradição Religiosa de nenhum jeito E você vê Enfim Potencial para a pessoa Outra é Talvez que era um líder Em um centro de macumba Espiritismo O que seja Aceitou Jesus E busca ter alguma liderança Se deve ter Um pouco mais de cuidado Com essa pessoa Que tem uma outra experiência De liderança De outra religião Depois que o pastor falar Eu quero ouvir o irmão aqui Depois que o pastor falar Eu queria dar uma palavra Sobre isso Eu vou falar também De coisas nesse sentido Assim Eu creio que isso é Uma questão cultural Mas também é uma questão De liderança É uma questão De liderança local Porque na igreja Hoje você recebe Pessoal que veio Do espiritismo Pessoal que veio Do samba Pessoal que veio Do funk Ex-traficante Se cada um Trouxer a sua cultura Já era amigo Um dia você tem Obreiro lá na portaria O cara como se estivesse Empunhando um fuzil Entendeu? Porque ele trouxe A cultura dele Que veio É do tráfico Veio da favela Então assim Isso tem que ser mudado Pela liderança Aí entra A questão do poder Transformador do evangelho Que é a cultura superior E acaba Matando Esses hábitos Esses hábitos antigos E a própria convivência Dentro da igreja Ela vai exterminando isso Aos poucos A pessoa vai perdendo Gíria Vai perdendo Os palavrões Vai perdendo A maneira de andar E eu concordo Mas até vou Reportando o que o Pastor Walter Falou A gente continuando Isso Estourou alguma coisa? Não, estourou ainda não Tem dois minutos ainda Nesse bloco Não tem coisas Que necessariamente Podem parecer religiosos Mas se tornaram culturais Deixa eu dar um exemplo Quer ver? Eu vou falar do meu avô Que ainda é vivo O pai do meu pai O Severo Câmara Ele é um cara Que foi nascido Em Rio Grande do Norte Depois morou muito tempo No Acre Então era muito Era no meio do mato Então por exemplo Até uns 10 anos atrás Quando faleceu A minha tia de câncer Ele era muito daquilo Não faz tratamento não Toma garrafada Bota o negócio Toma uma garrafada Porque garrafada resolve Eu já conheci muito Crente antigo Que estava com soluço Ah não, está com soluço? Pega um papel branco E bota aqui Quando eu olho aquilo Eu falo Meu irmão, isso aqui Tira esse troço Eu era incomodado Mas era crente fiel Mas aquela superstição Que talvez veio De uma outra religião Se tornou parece Uma cultura dela Até que ponto A gente também julga Mas esse papel não é Pois é Mas isso que eu estou te falando Eu tirei Na hora eu falei Opa, não sei o que Mas a pessoa Me aparentava E você via a vida Há anos já estava Mas mantinha essa coisa Por exemplo Se você falou Não é cultural Mas garrafada Também não é não Não toma garrafada Não é coisa de curandeiro Mas no meio do mato De rocedo É uma tradição Normal deles Mas aí você já está Dendo uma ingenuidade É A que esconde você parte Tu está entendendo Até que ponto é A gente entende Que é um posicionamento Ainda de raízes religiosas Outra coisa O cara viveu 60 anos nesse troço Tu vai mudar É o poder transformador Do evangelho Uma coisa é tradição Desde que ela não venha Ferir a adoração A Deus Não venha trazer Fogo estranho Para dentro da adoração A gente está falando Fogo estranho De repente Você está no meio do culto O cara começar Se manifestar Como se tivesse E aí você traz Tradições Para dentro do culto Evangelho Do culto De adoração A Deus Que vai ferir Que vai De alguma forma Escandalizar O cara ter lá A garrafada dele em casa É uma outra questão Isso aí Se a gente não tomar cuidado Foi o que o irmão falou O pastor Cid A gente recebe Uma série de informações E aí entra O filtro A questão do discipulado A orientação O pastor Investir tempo Sentar O que eu falei Que eu queria dar Uma palavrinha A respeito disso Eu confesso Eu sou muito Resistente A algumas Principalmente A conversão de artista Quando a gente vê A coisa muito assim Eu costumo ficar Com o meu pé atrás Porque a coisa De uns 5, 10 anos atrás A gente viu Uma quantidade de artista Que se convertia Três meses depois Não sei se era convertido Ou não Mas três meses Um mês depois Ele estava dando palestra Estava pregando o evangelho E fazia um monte de besteira Falava um monte de batatada E daqui a pouco Estava na rua de novo Porque foi uma pressão Muito forte Porque não se converteu Eu não sei Mas ele não aguentava Mas eu vi ontem Numa entrevista Num programa de televisão Aquela Uraq Andressa Uraq Andressa Uraq Eu não sei qual foi a proposta Se ela realmente se converteu Se não se converteu Se ali foi jogo de marketing Se foi um negócio Para vender livros Não sei Não sei Não conheço Mas ontem Perguntaram Parece que ela foi Pega numa foto Expulsando o demônio Num culto E aí perguntaram a ela Ela falou assim Olha Eu não tenho como te dizer isso Eu não sou pastora Eu não tenho informação Eu não tenho uma prática Então isso Você vai ter que perguntar O meu pastor Eu não estou preparada Para falar isso Eu achei interessante Porque a gente tem o hábito De receber as pessoas E dar a ela Como você falou A questão de liderança Ah porque é famoso Ou porque tem uma condição de líder Ou porque tem um potencial Entrega a líder Sem discipular essa pessoa Volto a dizer Eu não estou dizendo nada Nem a favor Nem contrário a Uraq Mas eu achei a posição dela bonita O seguinte Eu não estou apta Não tenho uma experiência Não tenho conhecimento Para falar sobre isso Mas isso aí O meu pastor pode falar melhor Então é isso É você discipular Orientar E saber que as pessoas Elas tem que se adequar Dentro de um padrão Moral de Deus Deixa eu falar No intervalo Depois a gente volta Porque tinha que ser rápido Mas isso aqui vai demorar um pouquinho Eu acho que vocês querem falar A gente vai para o intervalo Daqui a pouco A gente volta Não sai daí O Antenados volta já já Estamos de volta No Antenados Em geral Perguntas e respostas Estamos respondendo Um pastor que falou Que recebeu pessoas De religiões E ele viu Movimentos Usos e costumes Vamos falar Da ex-religião Da religião Dessa pessoa No culto E ele ficou Meio preocupado E a gente levantou Aqui no último bloco Qual é a preocupação E cuidado Que o pastor tem que ter Com praticantes Ou líderes De outras religiões Que se converteram E às vezes aparentam Costumes e usos Da religião Eu acho que um cuidado Olha, eu vou falar Eu vou falar uma coisa Que pode parecer absurdo Que eu vou dizer Para vocês Pode parecer absolutamente Absurdo E uma invenção Na minha cabeça Mas um dia Eu de carro Com a minha esposa Passando numa rua Do Rio de Janeiro Tinha uma placa Dizendo o seguinte Que ele orava Exorcizava Jogava búzios Cartas E outras coisas Que eu não lembro mais Na mesma placa Na mesma placa O cara consegue Na mesma placa Ser de Deus E do diabo Ao mesmo tempo O que é isso? É um sincretismo Tão absurdo Que hoje As pessoas Quando chegam Numa igreja evangélica Se ela não for Bem doutrinada Se ela não tiver Assim Uma cara Da qual Tanto pastor Biblicamente Mostra ela Ela vai trazer Para dentro dela E vai se sentir Confortável nela E vai achar Que pode fazer isso Porque ela vê Isso na televisão Ela liga a televisão Dela Ela ouve o rádio Ela ouve as coisas Mais absurdas Em nome de Deus E ela acha Que pode continuar Vivendo do mesmo jeito Fazendo as mesmas coisas Pastor Walter Falou uma coisa Muito interessante No intervalo Não é apenas Instruir ou construir Tem que Tem que destruir Tirar tudo Para botar algo novo Eu falei disso Especialmente No que você diz O que fala Da questão da liderança Porque quanto liderança Você entende Que se ele é líder lá Ele vem já Com essa condição De liderança Então ele sabe liderar De algum modo Pessoas seguiram ele Ou ela Eles foram seguidos Então E ele tem a grande chance De fazê-lo aqui O que fez lá Ele vai fazer aqui Então o processo Do pastor Por isso eu disse Que isso é um cuidado Que o pastor Tem que ter pessoalmente O pastor não deve Nem designar Eu acho que deve ser ele Que deve tratar É trazer para perto Desconstruir Tudo que foi construído Ao longo da história Passada E para você poder Então construir Logicamente Bíblicamente A gente vai ter que trabalhar A questão Só ainda nesse tema Vocês acham que existem Casos que também André não tem Que o cara quer ser líder Mas não poderá Por todo o histórico Deixa eu levantar Um outro caso Que não tem a ver Com religião Não tem a ver Com prática Porque eu acredito Que Deus pode restaurar Todo mundo Pode Mas existe o bom senso Por exemplo Já teve um caso aqui Que a gente recebeu De uma pessoa Que era líder De crianças E trabalha com crianças Teve um problema Com pedofilia E aí deu problema Na justiça Pagou Depois Deus restaurou a pessoa Estava casado Com filhos Tudo certinho Cinco, seis, sete Oito anos na igreja E mostrou a vontade De novo Querer trabalhar Com crianças Com o ministério de crianças E o pastor falou Queridão Queridão André Não é porque Deus Não te restaurou É questão de bom senso Imagina um pai Na igreja Quem é que está cuidando Quem é o professor aquele E sabe que ele teve um problema Vocês estão entendendo Do mesmo jeito Que eu estou falando com prática Quem daria liderança de criança Para um cara Que tem um caso De pedofilia no passado Ninguém Não tem como fazer Não é nem porque O cara pode estar restaurado Não, não Mas a minha pergunta é a seguinte Do mesmo jeito Mas o bom senso Diz que você não deve fazer Por isso que eu estou falando Esse mesmo bom senso Não se aplica muito A liderança Tem que ir O cara era bruxo Aceitou Jesus E vai se tornar uma pastor Calma aí, meu filho Pra mim é a mesma coisa Só que claro Quando lidar com questões De criança É um pouco mais sensível E você tem um outro problema O pedófilo Ele é um perverso E aí Você colocar ele também Pra trabalhar com criança É você expor ele A uma luta diária Também Sem necessidade Eu acho que ele pode Trabalhar numa outra área Por exemplo No Ministério de Homens Ele pode ministrar adultos Se ele tem uma liderança E ele tem a capacidade E ele se preparou pra isso Ele pode ministrar pra adultos Agora não criança Além da questão do bom senso É a questão também De você expor Esse homem Que tem uma Uma patologia A ficar ali Lidando E lutando Contra ele mesmo Todo dia É loucura Pastores Alguém quer falar Alguma coisa Não Nesse caso aí Também é aquilo Então Eu não acredito Eu não acredito Que ele foi restaurado Essa é a verdade Se eu não dou Uma segunda chance É porque eu não acredito Na restauração dele Eu no meu caso Eu vou ser bem sincero Porque Senão eu não posso Colocar um camarada Que foi ladrão De banco Que aceitou Jesus Colocar ele na tesouraria Da igreja Porque ele pode roubar de novo Então eu não acredito Que ele foi restaurado Eu concordo com ti Mas mesmo você Acreditando que ele foi restaurado Não tem a questão Do bom senso Não tem o sentido Do que você acha Mas é o que os menos Vão achar O pastor colocou Uma coisa É lidar com dinheiro Jesus botou Judas Para trabalhar com dinheiro Botou um ladrão Uma coisa É você trabalhar com valores Uma coisa É você trabalhar com vidas Então assim Eu acho que Entra a questão do bom senso A gente tem um saulo Que consentiu Na morte de Estevão E que depois Vai para a igreja Em Jerusalém Se for assim Corre todo mundo da igreja Porque o cara é matador de crente Bem colocado É isso aí O cara é matador de crente Assim Ou eu acredito Na restauração ou não É um risco É um risco Eu também não colocaria Estou dizendo para o senhor Eu também não colocaria Um ex-pedófilo Para lidar com criança Mas por quê? Ah é por causa disso Não É porque eu não acredito Que ele tenha sido restaurado Depois talvez Se ele conseguir me provar Que ele foi restaurado Não sabe o que eu faria? Porque eu acho que Provar é difícil Sabe o que eu faria? Eu chamaria E diria o seguinte Olha amo você Acredito na sua restauração Mas não vamos Criar um problema Para você E nenhum problema Para as outras pessoas Com certeza Você vai se preservar Eu vou preservar você Você vai se preservar Você vai preservar todo mundo Você vai trabalhar Qualquer outra área E outra coisa Tudo tem um preço Tudo tem um preço E todas as consequências Tudo aquilo que a gente faz Tem uma consequência E a consequência Talvez seja ele nunca mais Trabalhar com crianças Mesmo que ele goste Mesmo que ele age A fala do pastor Tem tudo a ver Com o que você falou Que é bom senso Eu acredito que o ministério pastoral Tem metade do ministério É bom senso André As nossas decisões São quase todas elas Baseadas em bom senso A gente tem que fazer A avaliação do bom senso Você tem uma outra questão Você imagina um pai Que está chegando novo Na igreja E sabe de uma situação dessa Ele vai tirar o filho dele Do ministério infantil Não vai deixar Pastores Aqui é uma outra pergunta Aqui também de um pastor Acabei de ser transferido Para uma igreja E ela fica perto De uma área praiana E de alto poder aquisitivo Percebi que as pessoas Nessa nova igreja Têm vestimentas Mais curtas E apertadas Isso tem me incomodado Como um pastor Mas como sou um pastor Recente nessa igreja Não quero chegar dispersando O que os pastores Fariam em meu lugar Isso eu acho Que todo pastor Que já mudou de estado Ou de Enfim de bairro Dependendo de onde ele mora Já sentiu um baque Da diferença Da cultura que existe De um bairro Pra outro Na verdade Às vezes até no mesmo bairro Você vê uma cultura Totalmente diferente De como as pessoas Se portam Se apresentam E ele vem Talvez Para um poder aquisitivo Aqui no Rio de Janeiro Para quem conhece um pouco Igrejas na Barra E no Recreio Tem uma cultura Totalmente diferente De qualquer outra igreja No Brasil Eu falo isso Porque vim do norte Do Brasil Uma igreja Sembra de Deus Vim para uma igreja No Rio de Janeiro No Recreio Que é perto de praia O pessoal De manhã Antes do culto Vem de bermuda Sandália Tudo de sala De lá Vai para o culto Vai para a praia Ou vem da praia Bate areia E senta lá E está tudo certo Eu olhava Isso para os homens Mulheres também Viam com vestimentas Mais praianas Vamos dizer assim Vocês já passaram Por situações Como é que vocês Acham que o pastor Tem que ir adequando A visão dele Para aquela igreja Roupa Vestimento É uso e costume Eu vejo que é uso e costume Aí tem a questão Da tradição Tem a questão Do bairro Da cultura Desde que aquilo Não atrapalhe Desde que aquilo Não ofenda Por exemplo Mulheres com vestidos Micros Com seios expostos Com as coxas expostas Homens também Querendo mostrar os braços O peitoral Acho que tudo tem um limite Se eu acho que For um limite respeitável É uso e costume E o pastor entender Que aquilo não atrapalha A santidade No momento do culto E o respeito Eu não teria problema Agora se tivesse Eu vejo o seguinte O pastor pode orientar Ele vai discipular Ele vai trazer através de mensagem Através de escola bíblica dominical Para que a membresia da igreja Seja tocada E vá se orientando É claro que isso tem um tempo Não é de um dia para o outro A partir de hoje Amanhã eu não quero ninguém É complicado Mas o pastor pode fazer isso É uma cultura Dos membros como um todo Naquela igreja Mas isso pode ser mudado É a visão dele É uso e costume Agora se a gente só tem que tomar cuidado De não impedir o visitante De entrar Porque o visitante Ele não está sabendo de nada Agora se o visitante Chega num lugar Onde as pessoas Estão bem vestidas Estão bem cobertas Há uma liturgia Há todo um cuidado Automaticamente Ele vai se adequando Àquilo ali Se ele chega E está todo mundo Com o pé para cima As mulheres seminuas Há um desfile de moda Ele vai embarcar Naquilo ali Então depende A visão do pastor O pastor entender Que aquilo não atrapalha A santidade O andamento O desenvolvimento Do trabalho Ele vai Acho que chegou no limite Ele vai orientando Através do discipulado André A gente tem que ter muito cuidado Se a igreja Não quer ser Um organismo estranho Porque Se a gente está Numa determinada cultura Ou se a gente se propõe A estar lá Naquela cultura A primeira coisa Que a gente precisa entender É um pouco daquela cultura A gente não pode chegar lá E tentar mudar Culturalmente Os lugares Achando que Só porque nós estamos Levando a palavra de Deus Então a gente precisa Ter esse cuidado Agora como o pastor Bem falou Tudo tem uma questão De equilíbrio E o equilíbrio Precisa ser entendido De ambas as partes Tanto de nós Liderança Quanto deles Membros E quem eu acredito Que põe esse equilíbrio É a doutrina É o discipulado É na hora que você Começa a ensinar Explicar os motivos Que você começa A tentar trazer o equilíbrio Então não é Nem tanto o oceano E nem tanto a praia A coisa tem que ser Um pouco equilibrada E isso a gente Isso a gente tem que entender Como pastor Então quando ele diz isso O medo dele É que ele está vindo Com uma concepção Ele está vindo Com uma concepção Pré-formada E ele chegou E ele chegou no lugar E encontrou Um outro histórico Qual que é a dúvida dele É o histórico Que ele trouxe Com o histórico Que ele está confrontando Ele vai ter que encontrar Um ponto de equilíbrio Entre o que ele trouxe E o que ele está encontrando De repente ele se assustou Com os abusos Eu lembro uma vez Que eu fui numa igreja E eu vi uma senhora Uma mulher Muito bonita Passou pela gente Assim Estava eu e minha esposa E ela estava com Um vestido Igualzinho Mudava a cor Da minha esposa Era azul Dela vermelho Igualzinho O vestido Que a minha esposa Dorme Eu falei Ou você está dormindo Com o vestido Do culto Ou a mulher Está com a tua camisola Porque era idêntico Uma roupa idêntica Aquela minha mulher Dormia Eu falei Ou ela está vindo Com a tua camisola Ou você está dormindo Com o vestido do culto Tem alguma coisa errada Então assim Tem coisa que escandaliza Eu acho que Depois fiquei sabendo Que não era uma visitante Era uma pessoa Que depois foi lá na frente Dar anúncio Aquela coisa toda Então acho que Isso às vezes Assusta O pastor tem que ter É o equilíbrio Bom senso De chamar De chamar a reunião As mulheres As senhoras Para fazer De repente Ou a mulher Ou chamar uma outra pessoa Se ele não se sente confortável A dar uma orientação De como se vestir Mas ainda mais nesse caso Do pastor Ele está chegando Se ele já chegar Com o pé na porta O problema é esse É que na maioria das vezes Chega e bota o pé na porta Tem que ir devagar Eu acredito no seguinte O pastor foi chamado Para o desenvolvimento Do ministério pastoral Então se é no Alasca Ele tem que se acostumar Com casaco Se é no Oriente Médio Ele tem que se acostumar A ver as mulheres Usando burca E se é na beira da praia Ele não querer Que o pessoal use bermuda Esteja com o pé de chinelo De areia É meio que um negócio Meio inconsistente Entendeu? Talvez Talvez Quem esteja no lugar errado Seja o senhor Pastor Meu Deus Talvez quem esteja no lugar errado Seja o senhor Entendeu? Porque é a mesma coisa Um missionário Que vai Para um lugar Que tem uma comida diferente Para o DG e manda o cara Botar terra e gravata É, pois é É isso aí Vamos para um rápido break Daqui a pouco a gente volta Com mais perguntas De todos os internautas Não sai daí O Antenados volta já já O terceiro bloco Do Antenados Perguntas e respostas Se você tem dúvidas Sobre a Bíblia Sobre a vida cristã Manda para a gente Que nós respondemos Deixa eu também Dar uma sugestão Para você Uma recomendação O filme Deus não está morto 2 estreia Dia 7 de abril Nos cinemas De todo o Brasil Você tem que assistir Filmaço Veja só o trailer Pessoas se esqueceram Que o direito humano Mais básico de todos É o direito à crença Dos criadores de Deus Não está morto E se ele não prega Nenhuma oração Nenhum momento de silêncio Nada Eles negaram a existência de Deus Pense nas outras crianças Por aí Sujeitas ao seu sistema De crenças repressoras Se nos sentarmos E não fizermos nada A pressão que estamos sentindo hoje Se transformará em perseguição Amanhã Ou em guerra Agora querem silenciar A mensagem dele O que torna a não violência Tão radical É o comprometimento inabalável Com uma abordagem não violenta Não é mais ou menos O que Cristo quis dizer Quando falou pra gente Amar nossos inimigos É Já te disseram Ame o próximo E odeie seu inimigo Mas eu digo a você Ame seus inimigos E ore por aqueles Que te perseguem Um aluno mandou Uma mensagem de texto Para os pais Isso aconteceu? Se estiver me perguntando Se eu respondi A pergunta de um aluno Sim E sua resposta Incorporou as palavras De Jesus No que estava pensando Graves? Os Dawley estão pedindo Sua demissão E a revogação Da sua licença Para mencionar Como podemos levar isso adiante Sem termos sangue nas mãos? Deixemos isso Com a união Pela liberdade civil Provaremos de uma vez por todas Que Deus está morto Vamos ao caso Dawley versus Wesley O Sr. Kane vai insistir Que a fé não está em julgamento aqui Mas é exatamente O que está em julgamento Está tentando provar Que Jesus Cristo existiu Isso é ridículo Odeio o que pessoas Como sua cliente Representam E o que fazem A nossa sociedade O Sr. está preso Essas pessoas Estão tentando te destruir Todo mundo disse Para eu ficar fora de Deus O que o seu coração Está dizendo para fazer Eu prefiro ficar Do lado de Deus E ser julgada pelo mundo Do que ficar do lado do mundo E ser julgada por Deus Não vou ter medo De pronunciar o nome Jesus De novo Deus não está morto Certamente está vivo Se vamos insistir Que o direito dos cristãos A crença Está subordinado A outros direitos Então ele não é o direito Sr. Endley Estás excedendo Vou acusar Me desacato Eu aceito a acusação Porque não tenho nada Além de desprezo Por esse procedimento Deus não está morto Abriu no cinema 8 de abril Nos cinemas do Brasil Para mais informações Acesse www.deusnouestamortoficial.com.br Para ver se está na sua cidade Ou numa cidade próxima Para você assistir com família Com pai, com mãe E com toda a igreja O filmaço que eu recomendo Pastores Aqui tem muita pergunta Sobre dízimo Deixa eu tentar unir todas elas E a gente jogar de uma vez só Tem um rapaz que fala aqui Fala a verdade, pastores A verdade é que o dízimo Acabou na cruz do calvário Não precisamos dar mais dízimo Não está falando Que não tem que dar dízimo Já outra pessoa Está falando o seguinte Aqui é uma pessoa De Belém do Pará André, meu nome é Cluoma Eu estava vendo um vídeo Enfim, uma pessoa Estava pregando e falando Que o dízimo Não deve se entregar Na igreja Mas deve se entregar Para pessoas necessitadas Mendigos e tudo mais Como se fosse Uma filantropia Um diz que não tem que dar Outro Não, não tem que dar Querendo evitar a igreja Não é para dar na igreja Enfim, para entregar para pessoas Como é que vocês enxergam? Acabou isso no calvário? Não se deve mais dízimo? Não se deve entregar na igreja? Tem que dar para pessoas necessitadas? Eu trato o dízimo Com a questão da liberalidade E da generosidade Não trato o dízimo Como obrigação De fato Eu não penso no dízimo Como algo que Que o cristão Tem que fazer Obrigatoriamente E eu sei que muitos Não pensam assim Eu trato da questão Da generosidade Da liberalidade Porque eu leio as escrituras No novo testamento E a entendo assim Eu penso que Porque quando você trata Da obrigatoriedade O dízimo passa a ser Uma coisa matemática E eu não penso que é matemática Eu posso dar muito mais Do que o meu dízimo Eu posso entregar muito mais Do que aquilo que Normalmente a lei Poderia dizer Que eu tenho que entregar Então quando eu falo Que o dízimo é obrigado E eu entrego apenas o dízimo Eu estou fazendo o que é certo Mas eu estou fazendo Apenas o óbvio E eu penso que Quando os pastores E a igreja Tratar o dízimo Como uma coisa Que parte da generosidade Do coração do ser humano Agradecido a Deus Por todas as coisas O dízimo passará a ser Não uma coisa Que procede da lei Mas uma coisa Que vem de um coração Agradecido a Deus Por todas as coisas Mas é um conceito vigente Não é algo que Você entende que Na cruz do cavalo Terminou Não, não, não Eu quero dar um dízimo Eu nunca vi isso Na verdade Que a cruz do cavalo Cerrou esse negócio Nunca vi isso Sendo por liberalidade Mas é para entregar A igreja Sim, na igreja Lógico, não existe outro lugar Não existe outro lugar Se não vira filantropia Quer ajudar pessoas Ajuda Não, você quer dar sua oferta Você pode dar O dinheiro seu Eu vejo como um privilégio Como o pastor falou Vejo como um privilégio E eu dou espaço Lá na minha igreja Para quem é dizimista E está passando dificuldades Para dar o testemunho Porque eu particularmente Eu não vejo Qualquer pessoa Qualquer irmão Que dá o seu dízimo Que entrega Devolve ao Senhor Que não tem uma vida abençoada Não é questão de troca É princípio bíblico É um privilégio É um princípio bíblico Eu sou dizimista Agora Eu falo isso Diante das crânios Vai ser o menor problema Eu não sei Quem é dizimista Na minha igreja E quem não é Eu não tenho Essa lista na minha mão Não conheço O meu tesoureiro Briga comigo Pastor Eu falei Não quero Irmão Não quero saber Quem é Não quero olhar Para uma pessoa A partir do dízimo Dela Agora Uma coisa é o seguinte Se ela dá ou não dá Essa igreja tem pai Ela não vai ficar órfão Deus O pai dela Vai continuar sustentando Porque a obra é dele Não é nossa E para mim É um privilégio Ser um dizimista Então Os quatro anos Que eu estou na PIB do Camorim Nunca faltou recurso Eu sou dizimista A igreja Ela se sustenta Com a fidelidade Dos irmãos Agora A gente vê o seguinte André Para acabar aqui Adúltero Não gosta Que fale de adultério De púlpito Não gosta O ladrão Não gosta Que fale de O ocioso Fica com raiva Quando você diz Que você Que o próprio Deus Já vai ter com a formiga O preguiçoso E quem não é dizimista Arruma um monte de assunto Para não dar dízimo Quem não gosta de igreja Bota defeito na igreja Para não ir para a igreja E diminuir O seu sentimento de culpa Então assim É um assunto Que sinceridade Acho que crente Não tinha nem que conversar Sobre essa questão De dar ou não dar dízimo André Você falou duas coisas aí Nas duas Cada uma resposta Ela tem uma conotação diferente Se você olhar Um Está querendo encontrar Um amparo bíblico Para não entregar o dízimo E a outra Quer dar o dízimo Mas não considera Que a igreja Seja um lugar Digno de receber o dízimo Então por incrível que pareça Os papéis aí estão invertidos Mas na verdade O que quis encontrar Um amparo bíblico Para não entregar o dízimo Na igreja Ele jamais encontrará Porque isso não existe O pastor falou Que é de foro íntimo Falou que é um privilégio Eu também considero Mas é bíblico Independente de qualquer coisa É bíblico E se tem uma coisa Que eu pretendo seguir É a bíblia Então eu entrego o dízimo Porque considero o dízimo Um privilégio Eu considero que sou abençoado E eu considero que é bíblico Foi Deus que mandou fazer Para mim é quase que um mandamento Então eu lá entrego o dízimo Eu sou dizimista Desde o meu primeiro dia de convertido Acredite Eu me converti no sábado E me entreguei O meu primeiro dízimo No domingo No culto na igreja Então eu nunca tive problema Com o dízimo Espero nunca ter Mas eu creio que daqui a mil anos Estaremos discutindo A mesma questão aqui Porque as pessoas Sempre tiveram problema Com o dízimo E a outra pessoa Não, mas eu acredito Que vai ter que ser 5% Aí vira matemática O que eu acho é o seguinte Porque esse também é um outro debate A matemática do dízimo O que eu acho é o seguinte Você não quer entregar o dízimo Do líquido É isso aí O que eu acho é o seguinte Você não quer entregar o dízimo Não entrega Mas não procure Amparo o bíblico Para isso Eu não quero entregar o dízimo Está ótimo Não entrega Porque você não quer Embora eu não concorde Com a sua oposição Eu aceito a sua oposição De não querer entregar Mas não buscam Amparo o bíblico Para isso Que foi um erro dele Não quero entregar 10% Eu quero entregar 20% O que acontece O inverso também é verdadeiro O que acontece Muitas vezes também Por causa de abusos Aí as pessoas começam A querer colocar a igreja Como uma entidade Que não é digna de receber Há pouco tempo A gente viu uma história aí De 30% 10% para o pai 10% para o filho E 10% para o Espírito Santo Então as pessoas tomam Vocês viram Vocês sabem do que eu estou falando Sim Então Então as pessoas tomam isso É sério Rodou em algum Na internet O lugar aí Que olha O dízimo aqui é 8% Promoção Então isso vai banalizando É um negócio demoníaco mesmo Mas como o pastor falou É digno A igreja é uma entidade Digna Que o senhor colocou aqui Para administrar tudo isso Agora a outra pessoa Que quer entregar Mas acha que tem que entregar Em outro lugar Na verdade Ela está dando Ela está dando Uma definição Para o dinheiro dela O dinheiro é dela Ela pode fazer o que ela quiser Do dinheiro dela Ela não precisa Mas não é o dízimo Faça filotropia Mas não considere Isso o dízimo Se quiser considerar Isso o dízimo Parabéns pela ação social Parabéns Deus abençoe a sua vida Agora não é o dízimo Não se chama dízimo O que a gente mais Tem encontrado nisso aí Você clica hoje No Youtube Tem diversas opiniões De pessoas Falando sobre dízimo Sites Desigrejados Pessoal que não gosta De igreja É uma tentativa De desconstruir Desconstruir Desculpe A voluntariedade Da igreja Porque os outros segmentos Eles não contam com isso O governo não tem isso Para tudo paga E a igreja não A igreja conta com A voluntariedade das pessoas Conta com o amor Que as pessoas têm no coração Então eu fico Impressionado Porque o camarada Aqui Ele critica a igreja Ele monta site Para dizer Não vão à igreja Sejam desigrejados E tal Mas ele vem de livro Para quem? Para crente Olha aqui Vamos falar de internet Tu falou de internet aqui O que vocês acham Sobre como os cristãos Têm usado as redes sociais Vai lá Para postar Coisas no nome de Jesus Às vezes discute Manda indireta Para um Para outro Fala mal de uma igreja Ou de um líder Vocês acham que Tem se usado muito mal As redes sociais Isso aqui é um bom debate Eu acho que a rede social A rede social É só um reflexo Do que você é É só um reflexo Do que você é Então se não tinha A rede social E aquela pessoa Se hoje ele é intrigueiro No facebook Ele já era intrigueiro Antes da gente ter facebook Ele já era intrigueiro Hoje só Isso está exposto Está postado Está postado Então assim Se a pessoa Não adianta Você corrigir o teu face Se você não se corrige Não adianta Você mudar O teu twitter Se você não se muda Quem tem que mudar A questão A questão É que a internet Potencializou isso Potencializou isso Eu estava com o pastor Jean que está Me acompanhando aqui hoje É o pastor de jovens Lá de nossa igreja A gente estava conversando Sobre isso Como as pessoas Vão para a rede social E principalmente Nesse período agora De polarização Extrema No país Como os cristãos Têm comportamentos Tão mundanos Na rede social Tão mundanos Porque vai Todos os extremos Impensáveis Inadmissíveis Você encontra hoje Nos dedos Dos cristãos Teclando Seja no twitter Seja no facebook Ou seja Em qualquer outra área Da rede social Eles escrevem coisas Que mundanos Que mundanos não escreveriam Eles falam coisas Que E eu concordo Com você É tudo que está No coração deles É tudo que está No coração deles Infelizmente Eu não gosto muito Dessa coisa De ficar Ah vou postar Eu sou santo Porque eu posto Versículo só Eu acho isso chato Eu acho Acho chato Acho um saco Esse negócio Ah o cara Eu sou um cristão Eu sou uma benção Eu só posto versículo Eu acho uma bobagem Mas de qualquer maneira Respeito Agora o outro lado Para mim É mais vil Do que qualquer outra coisa É quando você Usa o nome de Deus E acaba com a vida Do outro irmão Usa o nome de Deus Mas destrói a imagem Do outro irmão Usa o nome de Deus Mas você aniquila A outra pessoa Seja ele crente Seja ele não crente Seja o que for Eu acho que nós cristãos Deveríamos usar A rede social Para mostrar Não versículos bíblicos Apenas E poderíamos até fazê-lo Mas usar a rede social Para mostrar Que nós somos Que nós amamos Que nós cuidamos Que nós somos generosos Bondosos Isso que deveria ser A marca do cristão na rede Vamos para o rápido break Depois a gente volta Posso voltar a isso Mas é bem colocado mesmo Quando se usa a Bíblia Em nome de Jesus Para descredibilizar E queimar a imagem De pessoas Isso está acontecendo demais E a gente vai falar Um pouco ainda Sobre isso no próximo blog Então não sai daí Que o antenado Volta já já Ele tem caminhos Para você Siga e não pare Olha sempre Se você O último bloco Do antenados na geral Perguntas e respostas Se você tem alguma dúvida Sobre a Bíblia Sobre a vida cristã Está aí um bom uso Da rede social Manda uma pergunta Para o antenados Porque o irmão mandou aqui André, eu estou lendo muito Eu estou achando que Os cristãos principalmente Estão queimando geral Estão acabando com o outro Falando não sei o que Crente gosta muito De discutir Bíblia No Facebook Sai comentando Vai comentando Embaixo, embaixo, embaixo É um negócio de maluco Até que ponto Isso é proveitoso ou não A pergunta inicial Me pareceu que você Se eu estiver enganado Você me corrija Mas você parece que falou Se o crente usa bem A rede social Ou usa mal Se a gente faz bem Bom uso disso Na verdade Você está questionando Mal uso Na verdade É feito sempre Mal uso A internet Ela trouxe Algumas coisas para nós A maioria das coisas Que a internet Trouxe Eu considero boas Mas uma das coisas Que a internet Trouxe Que para mim é nocivo É essa questão Dessa desnudez É isso É pessoa Agora você acaba Se você quer saber Como é que é a pessoa Eu acho que até As empresas estão fazendo isso Você vai no Facebook E você vai lá E descobre o perfil Daquela pessoa E o perfil psicológico O meio que anda Tudo você consegue descobrir No próprio Facebook Eu consegui Há um tempo atrás Restaurar Um casamento Por causa de Facebook Porque fui restaurar Coisas que aconteciam No passado Naquele casamento E mostrei para eles Então assim Tem coisas boas Então essa desnudez É ruim Só que não estão sabendo Tratar com isso Especialmente os evangélicos Por que especialmente Os evangélicos Porque lá fora Qualquer coisa que você botar Pode ficar engraçado Aqui nem tudo Que coloca é engraçado Então tem que ter Muito cuidado Com a rede social Eu pessoalmente Se vocês entrarem No meu Facebook Eu tenho muito cuidado Não sou daqueles Que postam só Versículo bíblico Posto algumas frases Alguns acontecimentos Coisas que acontecem Na igreja Eu sou bem genérico Nessa questão De Facebook Mas se tem uma coisa Que eu não faço No Facebook É indireta e discussão Mas eu tenho recebido Diversas indiretas Você não vai me ver Fazendo uma indireta Meu Deus do céu Mas que é o meu medo Que eu acho que Acho que até vai além Do que o Pachocírio Vocês falaram de Ah na verdade O Facebook A rede social Mostra que a pessoa é Pelo contrário Mostra uma pessoa Que ela não é Já viu de gente Que posta Brabo Macho Falando mal E tu vai conhecer O cara O cara caladinho Uma moça Mas é isso É dessas indiretas Tu vê o cara Na rede social O cara Meu irmão se coloca Como Aí quando tu vai discutir As pessoas Não Na internet Só tem gente valente É impressionante E isso que é o mais interessante Não é o cara Que no dia a dia Dele fica falando mal Mas na internet O cara Meu irmão É isso que eu estou falando Só um minuto Pastor por favor É isso que eu estou falando Antes da rede social O cara tinha Alguma coisa com você Ele ia e falava com você E eles agora acham Que o melhor mecanismo De chegar até você É lá no Facebook Esse é o nosso maior problema As pessoas estão se escondendo Atrás de uma De um instrumento Porque em outros casos Eles iriam até você Eles viriam até nós E falaria conosco Eu acho que além de se esconder Eu acho que a coisa mais Agravante disso aí É que ela quer Ela quer tornar popular A diferença que ela tem com você E eu acho que isso É Ela quer transformar A opinião dela Contrária a sua Numa coisa Ela quer encontrar pessoas Que apoiem E desmoralizar você E ela sabe Que se falar com você Pessoalmente Tem um resultado Mas se ela falar Com milhares de pessoas Ela tem outro resultado E a gente tem que tomar Muito cuidado Nós somos pastores Porque o que a gente Posta ou fala Ou devolve Isso tem um peso Muito grande Porque vem logo Aquela coisa assim O irmão é pastor mesmo E aí depois Para você Arrumar aquilo ali É muito complicado Então Eu procuro Eu posto muito poucas coisas Eu procuro assim Coisas da minha igreja Se bem que ultimamente Só tem muita Fora Dilma Fora Dilma Foi só isso Mas enfim Voltando aqui Vou voltar para o espírito É E assim E quando vem alguma ofensa Eu não respondo E sinceridade Na maioria das vezes Eu bloqueio aquela pessoa Porque eu entendo Que aquilo ali É uma rede de amigos Se a pessoa Ela usou De uma forma covarde Ela Entrar na tua página Ela No comentário Para te criticar Ou fazer uma ofensa A você Sinceridade Essa pessoa Não é meu amigo Então assim Eu estou disposto A amar Cuidar E tal Agora uma coisa é A pessoa entrar Em office Em off Perdão Entrar em off Entrar ali Mandar uma mensagem Para você Para questionar Ou conversar A outra coisa É querer te expor Então esse tipo de pessoa Eu bloqueio Eu falo na minha igreja Gente Se alguém entrou No teu facebook Para te ofender Para criticar A palavra de Deus Isso e tal E você entender Que não adianta Você querer consertar Aquilo ali Bloqueia aquela pessoa Ela nunca mais Vai ter contato com você Nem você com ela E acabou E aí Aquilo ali É uma rede de amigos Você vai manter inimigos Ali o tempo todo Te bombardeando Para quê? Isso Bloqueia e acabou Uma pergunta interessante A gente fez Há muito tempo atrás Mas ela voltou De novo em voga Vi muitas pessoas Até perguntando isso Na rede social Para a gente Sobre essa questão Artística Vamos imaginar Um cristão Que é Enfim Ator e tudo Vai participar De alguma questão Artística A pergunta é O beijo artístico Imagina você Um cara que é cristão Tanto num filme Cristão Ou numa peça De igreja Tudo que você acha Que é necessário Você ter um beijo Uma cena de um beijo Se o cara é casado Ele beija uma pessoa Uma outra mulher Numa cena Vocês entenderiam Que isso seria Um Traição É uma infidelidade Um beijo Artístico Um ator cristão Que é casado Com a mulher dele E tem que beijar Outra mulher Eu acho Antigamente Eu tenho 49 anos Então assim Eu vi novelas Quando eu era pequeno E matérias sobre isso E mostrava como Os artistas faziam Antigamente Hoje em dia não Hoje em dia O negócio se crachou demais Mas acho que se faz Como fazia antigamente Eu não vejo problema nenhum Eu não vejo problema nenhum Não vejo Não acho que é uma traição Um trabalho Que ele está fazendo ali Paciência Eu acho Eu tenho É o contrário Já Ele falou Eu vejo novela Eu falei Pô meu Deus Eu vi a novela Antigamente Eu falei Eu vi quando eu era criança Tá na época Dos irmãos Coragem Isso Isso aí Tá valendo Hoje em dia As beijinhas Não são tão beijinhos Aí era outro beijo Não bota a língua Independente de língua O cidadão Hoje em dia é quase engravida O cidadão é artista Camarada é um artista Ele é Ele é profissional André Ele é profissional Eu acho que o beijo O beijo dele Artista Ele tem tanto impacto Como de um jogador cristão Que torce a perna do outro Que faz Dá um carrinho Dá um carrinho Por quê? É a mesma coisa Faz parte do trabalho Eu compartilho Eu compartilho dessa visão Mas eu vou ser sincero Eu não queria que a minha esposa Fosse atriz Não Eu não gostaria que a minha esposa Fosse atriz O seu Valde tá calado Acho que ele discorta Eu respeito na boa Sim e tal Mas eu não queria O contrário é isso André O cara tá beijando outra mulher Na verdade Tá beijando outra mulher É É uma situação complicada Eu só estou ouvindo Eu acho que eu tô Nessa hora Eu acho que eu tô É que eu sou sua esposa Fazendo uma cena Na novela das oito Com o Giannichini 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 A gente tá falando do membro Então O membro Ah, o membro pode Entendeu? O membro pode Não, olha só Olha, essa chuva Essa chuva Eu não queria cair Isso no meu telhado Olha só Eu tenho um problema Não é nem problema Então, gente Vamos lá A minha igreja É perto Não, não, não Não pode ser com a minha mãe Não, não Não, não Olha só Deixa eu falar Só pra ajustar aqui Se não tem problema Poderia ser com a sua filha Com a sua esposa Não, não, não Então tem problema André, deixa eu só ajustar aqui Pra mim é profissionalismo Mas não queria que a mulher fosse Olha só Deixa eu só ajustar aqui Tem 30, 20 segundos Pra não parecer Que eu fugi da pergunta Essa pergunta Ela é uma pergunta Só de fora o íntimo Cada um vai ter Uma posição a respeito disso Eu, por exemplo Não gostaria Tô com ele Não gostaria Eu vou fazer um programa Só sobre beijo artístico Aqui Obrigado Bom papo A gente falou sobre tudo Conversa descontraída De uma maneira muito boa Eu aprendi muito Espero que você tenha aprendido também O Lusanto pode ser no rosto É, Jesus Cristo Pode ser aquilo também Vai beijar Feite E fica subentendido Obrigado pra sua audiência Deus te abençoe Até o próximo Antenados na Geral Tchau, tchau Tchau Tchau